No vídeo de hoje, gente, eu vou falar sobre os meus cabelos. Os meninos estão me amando nesse momento. Eu já mostrei pra vocês como eu aliso o meu cabelo, na verdade, porque ele é enrolado, galera. Sim, isso daqui é pura progressiva. Vamos assistir um pouco. Vou mostrar pra vocês bem espertinho. Essa daí sou eu, alisando o cabelo, tá? Minha mãe tem o cabelo super enroladinho, meu pai também, um pouquinho enrolado com... E minha irmã nasceu com o cabelo super liso. E eu também, gente, com o cabelo enrolado igual o do meu pai. Teve uma fase bem difícil minha aqui no canal, né, gente? Na qual eu quis me transformar na Larissa Manoela, que é essa criança aqui. Eu cortei o meu cabelo que batia na cintura até aqui. Vizinhos passando. Olha só! Procura se viva o amor. É que eu gravo numa janela. Aí eles passam aqui, olham pra minha cara e ficam... Que merda é essa? Sklin, eu tô impressionada como que teu cabelo cresceu rápido, garota. Tá maravilhoso, ó. Ó. Cresceu muito ou não cresceu? Sim, cara. Ele cresceu muito. Eu, Sklin, tenho uma solução pro seu cabelo que está quebrado, sem brilho e pedindo por socorro. A gota dourada, gente, me enviou um kit na semana passada. E eu mostrei até pra vocês lá nos stories, né? Recebendo e tal, toda feliz. Ai, Jesus, graças a Deus. Pareceu alguma coisa que casa. É claro que eu testei pra vocês verem o resultado no meu cabelo, não é verdade? Vocês acham mesmo que o meu cabelo está com esse pretinho básico, esse brilho à toa? Não, não está. Eu estou usando, gente, o matizador 3D. Ele tira o avermelhado e a cor desbotada do nosso cabelo, sabe? Antes de aplicar, eu vou usar o shampoo da gota dourada. Agora eu vou colocar um pouquinho de creme aqui e misturar com o nosso matizador 3D no meu cabelo, né? A melhor parte é que o matizador não mancha a nossa mão. A gente deixa agir no cabelo por 15 minutos e pronto. Já estamos maravilhosas. Faz exatamente uma semana que eu comecei a usar a linha, gente, gemada com amido de milho. Ai, Sklin, eu quero também. Esse aqui é o shampoo, galera. Aqui do ladinho vem escrito, ó, baixo o cu. O objetivo dele é não agredir tanto o nosso cabelo, entendeu? Agora o restante, que é o condicionador, a máscara, gente, e o creme de pentear. Vem escrito aqui do ladinho, liberado. E esse daqui foi o resultado final do meu cabelo, gente. Eu achei que ele ficou bem alinhado, galera. Pretinho, pretinho, pretinho. Fiquei apaixonada por esse matizador. Eu recomendo pra vocês, sim. Esse aqui é o meu cupom de desconto, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Gente, agora é o momento em que eu vou realizar o meu sonho de criança. Deixar meu cabelo batendo no glúteo. Meu Deus do céu. Tô chegando aqui no salão, gente. Ih, gente! Olha quem tá aqui! E aí, cara! Meu cabelo tá grande? Tá. Mas não tá no glúteo ainda, entendeu, gente? E eu gosto daquele cabelo com bastante volume, sabe? E o meu não tem muito volume, né? Então vamos. Chegou o meu momento. O Augusto, ele vai começar lavando o meu cabelo, gente. Né, Augusto? Maravilhoso. Adoro dançar Beyoncé, Augusto, gente. Vai, Augusto, mas não, eu vou fazer uma música da voz. Não vou ter amor, né? É um canto do Danza, velho. Dê-dê-dê, dê-dê. Dê-dê, 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 dê-dê. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. History in the making. Fart, too. So crazy right now. I look at that so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you just to go. Call me a name for three times in the world. Call me looking so crazy right now, you touch. Call me looking so crazy right now. Call me looking so crazy right now, you touch. olha isso gente beyonce terminei de fazer a escova gente olha o caminhão cara enquanto isso gente olha que maravilhoso colocando os cílios cara é fio a fio? fio a fio 3D que isso tem 3D gente é ótimo sapato com carinha de um milhão né gente 2 milhões gente vai lá então tá daqui a pouquinho gente é a minha vez de colocar cílios também olha a situação desses cílios não tem nada ó vamos começar agora gente olha o tamanho disso só Ai meu pai, eu ainda filmei a queda Continua comendo ali Enquanto o Augusto e o Jeff Fazem a transformação em mim, gente Eu almoço Meu Deus, tá muito poderoso Tá muito poder Gente, meu cabelo já ficou pronto, tá? Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Deixa eu só colocar os cílios rapidinho Escoa? Brigida Eu tô apaixonada pelo meu cabelo, gente Vocês não tem noção de como está Gente, hoje foi o dia de eu colocar tudo em mim, né? Botei cabelão, botei cílios Cílios, como é que você fala? Gente, ela arrasou muito, gente Meus cílios Olha, eu tava falando que eu nunca coloquei um cílios desse tamanho na minha vida Primeira vez E eu tô apaixonada Aí agora, ó Tá super natural, gente Super natural Meu Deus E foi esse o vídeo, gente Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? Dessa transformação Porque foi uma transformação Olha o tamanho desse cabelo maravilhoso Tô muito diferente, né? Tô me sentindo outra pessoa Uma nova mulher Quero agradecer ao Unique Saloon, gente Por ter realizado esse sonho, cara Ter um cabelo grande, gente É o meu sonho de infância E eles realizaram esse sonho, cara Ficou maravilhoso Perfeito Ó A brígida, gente Por ter feito esses cílios maravilhosos Olha isso aqui Que poder Pelo amor de Deus Um beijo Fui Fui